Retornando à tribuna, eu quero agradecer aqui as senhoras deputadas, a deputada professora Bebel, a deputada Alessi Brandão, que se prontificaram também nos apoiar nessa luta, no chamamento de todos os remanescentes, os excedentes, do concurso do Edital 001 e do Edital 003. Quero agradecer a presença de todos. Eu tenho algumas faixas aqui, pediria para a câmera da televisão mostrar as faixas, isso, dos excedentes, dos policiais militares para o cargo de soldado de segunda classe e para o cargo de aluno oficial. São 78 alunos para alunos oficiais e 453, é isso? Para soldados. Então já passei para os senhores, que eu falei agora há pouco com o nosso governador aqui pelo WhatsApp, e ele já me garantiu que os soldados serão chamados, então já é uma vitória aí. Mesmo assim, nós faremos aqui novas indicações, colhendo o maior número de assinaturas possíveis de todos os senhores e senhoras deputadas. Reencaminharemos ao senhor governador de Estado, não só dos soldados, mas também dos alunos oficiais, que a nossa luta agora é como, principalmente, para os senhores aí que estão aguardando esse exame para a Academia do Barro Branco, aguardando, no caso, a posse para a Academia do Barro Branco. Vamos torcer para que isso se realize, contem com o nosso trabalho. O que tiver ao nosso alcance, tenho certeza de que nós faremos. Eu, para essa segunda fala, senhor presidente, eu queria falar aqui, eu falei sobre policiais mortos, e eu quero falar da fraqueza da nossa justiça, da injustiça da nossa justiça. Esse final de semana foi veiculada uma notícia da morte de uma senhora, um feminicídio, deputada Bebel, que ocorreu em Santos. Pode pôr a foto dela, por favor. Essa jovem senhora, ela foi morta. E a testemunha fala o seguinte, ele, o bandido, o criminoso, ele deu o primeiro tiro no peito e ela caiu. Depois ele, o criminoso, deu um tiro dentro da boca dela. O terceiro foi na testa. Depois ele pegou ela, ou seja, a vítima, jogou pelo braço e falou, toma o lixo de vocês, na frente dos filhos dela. Se apresentou no dia seguinte à justiça e foi liberado. Volta para mim, por favor. Esse caso aqui é o caso da morte da dona de casa, Vanderleia Inácio dos Santos. 25 anos foi morta com três tiros na frente dos filhos pequenos, após uma discussão, deputada Bebel, durante uma festa junina em Sete Barras, no interior de São Paulo. O suspeito, eu não sei porque o jornal CIS me chamar de suspeito, o criminoso, de 47 anos, sacou o revólver e efetou disparos contra a mulher após uma briga. Sabe por qual motivo? Por um pedaço de bolo. Por um pedaço de bolo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, isso é o que vocês vão enfrentar na rua, diariamente. De acordo com o Secretário de Segurança Pública, o crime foi registrado como homicídio qualificado. O suspeito se apresentou espontaneamente, mas foi liberado, porque não havia mandado de prisão contra ele. Vejam bem, ele deu três tiros na boca, na testa, no peito de uma mulher, desarmada, na frente dos filhos, jogou o corpo dela para os filhos e no dia seguinte ele se apresenta e é liberado. Que país é esse? É só no Brasil uma coisa dessa. Como é que um criminoso desse, um bandido desse pode estar em liberdade? E está em liberdade. Segundo o G1, aqui eles entrevistaram uma testemunha de 46 anos, cunhado da mulher que foi morta, e ele conta o seguinte, só para vocês terem uma ideia da atrocidade. Era uma festa junina, e a vítima havia preparado um bolo e levou na festa junina. E nessa festa junina, ela ofereceu esse bolo à mulher do criminoso. O criminoso passou a xingá-la. Ele falou para eles que a esposa não come essa porcaria, que eu compro coisa melhor para você. Eles iniciaram uma discussão até que o suspeito, o valentão, sacou um revólver. Em seguida, ele saiu da festa em direção ao carro. A vítima foi atrás dele e acabou baleada. Ele deu o primeiro tiro no peito, ela caiu, depois ele deu um tiro dentro da boca dela, o terceiro foi na testa, depois ela pegou pelo braço, arrastando o corpo dela e jogou em cima dos filhos, dizendo, toma o lixo de vocês. Vanderléia não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Ela deixa quatro filhos, uma menina de seis anos e três meninos, um de oito, um de quatro anos e um bebê de dez meses. Os filhos maiores viram toda a cena. Essa é a realidade do nosso Brasil. Uma mulher assassinada friamente por um covarde e no dia seguinte esse covarde se apresenta à polícia e é liberado. Ou seja, ele pode cometer o crime sim. A vida dessa mulher não significou nada. É um absurdo. Mas não para aí. Nós temos, só para completar, senhor presidente, nós estivemos em Manaus. Por favor, Machado, coloca o primeiro vídeo para mim, por gentileza. Vou pedir um pouquinho de paciência, senhor presidente. O primeiro vídeo lá de Manaus dos indivíduos matando um policial militar aposentado. Deixa ele pôr no ponto. Eu já... Aqui, vamos lá. Pode mostrar, por favor. Lá vem o criminoso armado de camisa verde. À esquerda, é um sargento aposentado da polícia militar. Olha lá. O criminoso vem para cima, eles entram no intracorporal já tomando tiro. Ele cai tomando tiro. Olha lá. Todos atiram contra ele. Esse que é morto é o sargento aposentado da polícia militar, Luiz Carlos da Silva, de 56 anos. Foi morto. Volta aí. Põe de novo, por favor. Para tomar. Vê a violência dos criminosos. Três contra um e atirando descaradamente. Sem medo de matar. Olha lá. Ele está à esquerda. Ele é aposentado. Ele trabalhava de vigilante nessa empresa. O cara já chega. Olha lá. Tomando tiro. Os três atirando nele. Alguém tem alguma dúvida que esses malditos são criminosos? Que esses bandidos deveriam estar na cadeia? Mas não. Veja o que acontece em seguida. Por favor. Eles foram presos. Mas olha o que acontece em seguida. A própria notícia vai dizer. Tem som, Machado? Por favor, se tiver som. Desta execução, deste assassinato. Estão saindo liberados para responder em liberdade. Os três assassinos sendo liberados. E comemorando. Dá uma olhada. Estão saindo pela porta da frente depois de terem cometido esse homicídio. A Mayara está tentando... Dá para liberar o áudio da Mayara aí? Vamos tentar liberar o áudio da Mayara? A Mayara está tentando falar com eles. A família na porta estava esperando. Tentou agredir os indivíduos. Então, isso é o nosso Brasil, gente. O primeiro caso... Pode voltar. Deixa no ponto de novo, Machado. Por favor, só para mostrar os indivíduos saindo comemorando da audiência de custódia. Só para vocês verem o que é o Brasil. No primeiro caso, deputada Bebel, vossa excelência, que está sempre lutando ali dos professores pelas mulheres, a senhora, a Janaína, a Alessi, enfim, todos aí que vivem brigando pelas mulheres, pelos BNR. Aqui nós temos muitos jovens aqui hoje. No primeiro caso, um covarde atira na boca de uma mulher, no peito, na testa, e é liberado. No segundo caso, três criminosos matam um policial aposentado que estava fazendo bico para sobreviver por causa dos nossos parcos salários. O cara mesmo aposentado é obrigado a fazer um biquinho. eles matam friamente esse policial e no dia seguinte, o juiz ou a juíza coloca os três criminosos em liberdade. Alguém acha aqui que esses caras vão ser presos de novo? Olha como eles saem do distrito, ou melhor, da audiência de custódia. Mostra como eles saem. Comemorando, olha lá. Comemorando, olha lá. Parece jogador de futebol. que participou desta execução deste assassinato. Estão saindo liberados. Comemorando, Caralipa, felizes. É isso, gente, que eu falo para vocês. Não adianta a gente ficar prendendo bandido, trocando tiros, se sacrificando. Se a nossa justiça deixa, pode voltar para mim. Se a nossa justiça deixa criminosos impunes. A polícia vai e prende e a justiça vai e coloca na rua. Nós não colocaremos nunca o nosso Brasil nos eixos desse jeito. Não adianta os professores ensinarem, batalharem pela criança se a nossa justiça faz isso. É necessário uma mudança no nosso país na legislação. Então, aqui para os senhores e senhoras que aqui estão hoje reivindicando a posse para soldado policial militar e para aluno oficial policial militar, parabéns pela luta. Essa é a realidade que os senhores e senhoras enfrentarão. Sejam bem-vindos, porque o nosso trabalho, tanto quanto o dos professores, tanto quanto o dos médicos, é um trabalho árduo, mal valorizado, mas é um sacerdócio. É feito para quem ama servir, para quem ama a sociedade, apesar do não reconhecimento. Mas, parabéns a todos. Contem com o nosso trabalho aqui dos senhores deputados. Estarei fazendo as indicações, colhendo assinaturas de todos os deputados que quiserem estar conosco nessa luta. Encaminharemos novamente ao senhor governador, pedindo que seja feito o mais rápido possível a chamada dos excedentes para soldado e a chamada para os 78 alunos oficiais que se encontram em condições para assumir o cargo e, se Deus quiser, servir firmemente à população de São Paulo. Parabéns a todos. e aí e aí Obrigado.